Música Meu Deus, retardado Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Essa introdução vai ser um pouquinho diferente A gente já está à noite gravando aqui na Euro Só que teve um problema A gente esqueceu de gravar as aberturas Então a gente já está gravando no final das gravações Mas realmente esse novo lugar aqui Que a gente está gravando, onde tem um radar Ficou muito melhor para gravar Porque dá para ouvir os roncos Você aproveita muito mais os vídeos E a gente não precisa ficar cortando Quando a galera faz uma coisa muito absurda Dá um borrachão ou passa rápido demais A gente não vai ter nenhum tipo de problema Fechou? Então aumenta o volume Coloca aquele fonezinho para você poder curtir Deixa aquele likezinho Para fortalecer esse tetraplástico mais sexy do Brasil Se inscreve Que é muito importante se inscrever E ativar o sininho Que é para você não perder nenhum vídeo Que a gente posta aqui Tamo junto e bora para o vídeo E aí R$995.00 R$995.00 O que é esse que está vindo? Uma Meca Mercedes Não, espera aí Não é uma Meca, é uma Mercedes Não, é uma BMW Ah, é do Drive lá Opa 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 Viado, o maluco travou no freio, buzirou, eu quase pulei É que eu não ando Senão eu tinha pulado Meu Deus, a gloração travou agora Tem uma coisa vindo aí, olha lá Opa 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 Esses V8 é bonito demais o rompo, mas aquilo que é esportivo. Controlei! Agora uma T3. Fala, Gobi! Opa! É sério, eu vou oficialmente colocar um I depois do B. Todo mundo, 100%, desde que a gente começou a gravar na Avenida Europa, fala Dubi. Porque não dá pra falar Dubi. Então é Dubi agora. Não dá o nome dela, é sério, tô falando não. Vai ser agora, vai ser Dubi oficial. Opa! E assim eu vou pra... Opa! 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 E aí Opa! Você percebeu que esse novo point aqui é tipo o local das cores diferentes, né? Mas esse up, eu nunca vi um up nessa rua, maravilhosa, velho, maravilhosa! Opa! Olha a placa dele, olha a placa dele! Tempo de tirar a placa, tem que tirar a placa! Agora, vamos lá! Comenta lá embaixo qual vocês preferem, o Ronco do V8 ou o Ronco do V6? Que passou os dois aqui, os dois são maravilhosos! Eu, particularmente, gosto mais do V6, mas quero ver a sua opinião! Essa é a parte legal desse local que a gente tá gravando, que aqui é radar, né? Ali na frente é o radar! E aí a gente sempre vai ouvir as reduzidas, porque a galera não pode acelerar, então a gente vai poder postar tudo o que acontece e ainda vai ouvir uns roncos da hora das reduzidas, alguma coisinha assim. E aí, like de tetra! Foda-se! Ah, fusão! Opa! 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 Ele vindo com o teto de gacuflado? Novia que eu reparei! Monstro! Eu tenho uma estética automotiva Lá no Campo Belo Se vocês quiserem encostar lá depois Dá pra gente dar um talento É Select Car SP Select Car SP Lá no Campo Belo Depois vocês encostam lá pra gente dar um talento Valeu Valeu Eu já falei É o terceiro vídeo que ele sai Que a gente grava nos últimos 4 dias E esse é o terceiro que a gente tá gravando ele passando E não adianta Esse é o SI mais bonito aí no Brasil Se o meu chegar no nível dele eu já tô feliz pra caralho Quer dizer, o meu vai ficar melhor Porque o meu vai ter neon, o dele não tem Todo mundo, né É 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 A CIDADE NO BRASIL